Música Bem vindos ao Mágico do Curaça Especial No programa de hoje eu vou falar sobre Arqueiro Verde e Asa Noturna Os volumes 7 das edições mais recentes lançadas aqui no Brasil Vou começar com o Arqueiro Verde, que tem umas histórias melhores O Asa Noturna foi bem decepcionante O Arqueiro Verde tem as edições 39 a 42, mais anual E são vários artistas, tanto roteiristas quanto desenhistas Trabalhando principalmente em três arcos, três arcos pequenos De duas em duas histórias, contando que o anual equivale a duas mensais Bem, isso aqui vai vir logo depois da fase do Benjamin Percy Que ficou desde o início do Renascimento Começou muito mal, com historinhas bem ruins E terminou, ele foi ganhando fôlego E terminou de uma forma interessante Com a libertação de Seato de novo e tal Nessa primeira história, e aí a gente vai, entra para os arcos Na primeira história, o Oliver Queen, ele vai para o país de Vankara É um país inventado no universo DC Para tentar fazer uma ajuda humanitária Para esse local que foi destruído por várias guerras E o Exterminador terminou de destruir No vácuo de poder que ficou nessa localidade Quem se reorganizou foram as crianças Criando um grupo paramilitar de crianças Obrigando seus pais a procurar comida ou qualquer outra coisa assim Tem um grupo de resistência que vai ser quase uma... vai ser inspirado na verdade na Liga da Justiça E basicamente é uma historinha Aqui é uma arte bem bacana Basicamente é uma história muito inspirada Uma releitura do Senhor das Moscas E uma releitura legal, bem feita No arco seguinte do anual Ele vai se passar um pouquinho no passado Ele é mais ou menos como um taim Daquele arco sem justiça Uma minissérie que saiu nos Estados Unidos Mas é que foi publicada na revista da Liga da Justiça Onde a Liga estava fora e tal Nesse caso, você vai se passar um pouquinho antes Embora se faça parte desse taim E o Arqueiro Verde está enfrentando Basicamente a invasão do Brainiac Que sequestrou todos os heróis da Terra E ele, mas alguns aliados São os únicos sobreviventes que podem fazer frente A história não termina necessariamente Não dá uma resolução É simplesmente para contar essa passagem Esse road trip do personagem Tentando reverter a situação E no fim ele acaba ganhando um presente Da Amanda Waller Que é tipo uma caixa de Pandora Que deve ser trabalhada mais para frente Mas uma caixa de Pandora Que pode destruir todos os heróis da Liga da Justiça É uma história que tem um desenvolvimento bem divertido Bem legal, envolvente Mas eu achei que o final acabou ficando meio Putz, parece um prólogo para alguma coisa Que não necessariamente vai ter continuação É isso É meio broxante E para terminar o encadernado A gente tem um Prison Break às avessas O Arqueiro Verde Ele é designado para acompanhar A transição do Parasita Ele está sendo levado para a prisão da Striker Ele é escolhido justamente para ele não ter poder nenhum E o Parasita é um ser que suga energia E suga superpoderes Mas claro que vai sair tudo errado E aí ele vai ter que provar Que não ter poder é o maior trunfo que ele tem É uma história simples Mais uma história simples Aqui, nenhum dos autores tem nenhuma pretensão de continuidade Embora o Anual possa dizer que sim Mas conta uma história legal Tem um desenvolvimento bacana Tem uma arte interessante Nos enquadramentos Fugindo do usual Embora nada que vai ser memorável O artista Nesse caso é o Matthew Clark Ele faz uma jogada bem legal Desses enquadramentos Bem, no fim Eu acho que uma das melhores coisas nessa última história É uma mensagem Que fica É um subtexto quase Bem superficial Mas pontual Criticando o sistema prisional Que basicamente Trata as pessoas Que são presas Os presos de forma completamente desumana Espera que eles se recuperem Na completa desumanidade Que eles estão tratados E por outro lado A própria prisão Ela não tem verba satisfatória Nem para bancar os próprios funcionários Interessante esse subtexto Essa forma que foi trabalhada Bem, como eu disse Bem superficial Bem pontual Não tem necessariamente vilões O vilão é o próprio sistema Que cria Essas instituições Bem na pegada Arqueiro Verde É encadernado 140 páginas E que eu gostei Eu estou gostando do Arqueiro Verde E eu acho que Nos Estados Unidos Ele foi cancelado Na edição número 50 Não sei porquê Não sei se mudou E foi para outra O Arqueiro Verde foi Para outro título Mas ele deve ter Mais um encadernado aqui E fecha As histórias do personagem Aqui no Brasil E a gente vem Para Asa Noturna Que depois que o Benjamin Peirce Trabalhou com o Arqueiro Verde Ele foi para o Asa Noturna Fazer essa Essa série de histórias Aqui a gente tem as edições 42 a 49 Encadernado Parrudo De 220 páginas Tem ainda uma edição anual Aqui nessa Nessa história O Benjamin Peirce Ele não está em todas No roteiro de todas Na verdade As duas primeiras são São histórias solo Uma história simples Do personagem Então basicamente Dois one shots Despretenciosos Com o Asa Noturna Ao lado do Damien E depois do Roy Harper Nessa segunda Na segunda história A primeira tem O envolvimento da máfia japonesa Tem alguns elementos japoneses E tal E a segunda também tem ninjas Mas parte para um outro lado São duas histórias legais Mas o grosso Do encadernado mesmo É o arco O pesadelo digital Ele é um Completo Desperdício Na história A gente tem o Dick Grayson Investigando um aplicativo Para celular Que está matando um monte de gente Blood Raven A investigação Vai levar A descobrir Uma nova empresa Chamada Vertigen Que tem um nome bem sugestivo E ela Vem Proliferando Dispositivos De realidade virtual Na cidade inteira E eles se alimentam De informação O Dick Acaba sendo vítima Da entidade Que se auto-intitula O IRM Isso é bem legal Para quem jogou Lobisomem Em algum momento Da sua vida Mas O roteiro É confuso Problemático Aqui O arco Do pesadelo digital É bem semelhante Ao início da fase Do arco O roteiro verde Sabe Ele mistura Um monte de elemento Atual De discussão atual Como a dark web As fake news E qualquer coisa assim Mas esvazia completamente O significado Dessas Desses elementos Que estão ocorrendo Atualmente Na contemporaneidade Esvazia de significado Esvazia de importância Cria uma história Super superficial Com um vilão No exército de capanga Que aparentemente Podia ser até interessante Pelos poderes Apresentados E pela Atuação Pelas coisas Que eles Têm capacidade De fazer Mas no fim É uma porcaria Eles são completamente Mal utilizados A história Não termina No encadernado E parece que ela Foi completamente Abandonada Pelo que eu pude pesquisar E aí a gente Encerra A história Com um misto De corrida maluca Com o Corrida Mortal Um pouco de Mario Kart E sinceramente Eu acho que não vale a pena Esse encadernado De mais de 30 reais Que eu acho bem legal A Panini Até corajoso Da Panini publicar Um encadernado De duzentas e tantas Páginas A trinta e três reais Que reúne Grande Uma história Bastante Bem grande Do personagem Que infelizmente Ela foi Publicar Num arco Que Eu acho que ninguém Precisa comprar isso aqui Para ser Pulado Sem peso na consciência Esses personagens Vilões E Situações Elas nem vão ser Mais Faladas Para o futuro Parece que o Benjamin Percy Pegou Escreveu o roteiro Num gerador aleatório Colocando um monte de palavra No liquidificador E ver o que saia A melhor parte Do encadernado Todo Eu acho que está na arte Do Chris Chris Moneyham Moneyham Não conhecia ele Mas ele mula bastante O traço Mais recente Do John Romita Jr Que Por sinal É o John Romita Jr Que assina Parte das Capas Desse Dessa fase Do personagem Então Tipo Falar que vale Pelo desenho É meio É meio Broxante Mas Foi completamente Foi muito chato Comprar esse encadernado Eu estava com uma expectativa Bem grande Do que vinha Acontecendo Com o personagem Até então Veio um encadernado Grande Que tem Possibilidade De uma história Um desenvolvimento De história Legal E entregou Essa porcaria Chato Enfim É isso E esse foi o Asa Noturna Pelo menos teve o Arqueiro Verde Que foi mais legal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto No Facebook Me acompanhem No Instagram Arroba Presto Gaudio E comentem Vocês estão lendo O Arqueiro Verde O Asa Noturna Gostam do Benjamin Percy Não gostam dele O que vocês acham Da fase dele No Arqueiro Verde E se vocês lerem Esse arco No Asa Noturna Se discordam Do que eu falei Comentem aqui Para a gente conversar Justamente sobre isso E é isso Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos